Na última semana, gestores públicos de todas as regiões do país foram à Brasília para participarem da 16ª Marcha dos Prefeitos. Anunciar máquinas que já foram anunciadas outros meses atrás, eu acho que a gente não veio aqui para ouvir isso. Nós precisamos ouvir melhoria na saúde, na educação, melhorar os repassos. Esses RODs aí falam que serão aprovados, mas ela acabou vetando esses meses anteriores. Vamos ver se ela vai cumprir com as palavras que ela disse. No total, foram cerca de 3.500 prefeitos inscritos. A primeira reunião ocorreu no centro de convenções do Hotel Tulipe, onde foram recebidos por políticos de todas as esferas governamentais. As principais reivindicações dos prefeitos eram a instituição de um novo pacto federativo e o aumento de 2% do fundo de participação dos municípios. Com este objetivo, todos seguiram para o Senado, onde foi criada uma subcomissão de assuntos municipais para tratar destes problemas. E a porta aprovada! No Congresso, os prefeitos foram recebidos pelas bancadas de cada estado. Na bancada mineira, cerca de 150 pessoas compareceram. O prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães Borges, pediu mais comprometimento dos deputados. Eu queria pedir para os senhores que pensem nos votos que vocês tiveram. Em cada cidadão que está lá no nosso município. E sempre votem de acordo com as demandas do município, e não com a demanda do seu partido. Vocês falam aqui que é apartidário, se tem um movimento que não é apartidário, então votem conscientes, votem de acordo com os votos de vocês. O prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, cobrou dos parlamentares uma intervenção na resolução da ANEL, que transfere aos municípios a responsabilidade de dar manutenção na rede elétrica, a partir de 2014. Hoje, essas manutenções são realizadas pela CEMIG. Quer dizer que a ANEL está legislando mais que o Congresso Nacional, e os municípios estão recebendo essa imposição, e aí simplesmente a mensagem que nos é passada, aumenta a contribuição à iluminação pública, aumenta a contribuição e o povo está na rua. Se o vereador vai votar o aumento da contribuição, que o prefeito vai mandar esse projeto de lei, então eu gostaria que o Congresso tivesse um posicionamento nessa questão, porque como que nós não assumimos mais essa responsabilidade? Aí vai o anúncio da Presidenta da República e fala, reduzi 18% da conta de luz da população, e o município vai pagar essa conta. No dia 10 de julho, os prefeitos tiveram um encontro com a Presidente Dilma Rousseff, que liberou 3 bilhões de reais para os municípios. A notícia desagradou os participantes, que esperavam o aumento de 1% no fundo de participação dos municípios. Que isso seria uma receita que o município poderia estar utilizando e administrando, infelizmente isso não foi anunciado pela Presidente. A insatisfação dos prefeitos foi muito grande, até a convocação de ir às ruas, de fazer uma mobilização em frente ao Palácio, porque infelizmente ficou só na promessa e nós não tivemos esse anúncio. Dos 3 bilhões liberados, Andradas receberá cerca de 795 mil reais, que serão divididos em duas parcelas. Cerca de 70% do que se arrecada fica na mão do governo federal. E o restante é dividido entre o Estado e o município. E o município fica com menos de 20% disso para assumir toda a responsabilidade que tem.